Para de chorar, por favor. Quem é você? Não é óbvio. Eu sou você. Doutor Aloysius J. Animal. O Doutor Animal do Futuro. O Doutor Animal do Futuro. Então você teleportou aquele brinquedo para a minha cela? Exatamente. Mas por que não se teleportou de uma vez? Outra forma de vida na sua cela alertaria os encanadores.